Eu procurei em outro lugar Em outras pessoas, em tantas coisas Eu procurei em outro lugar Em outras pessoas, em tantas coisas Mas descobri teu rio em mim E transformei do teu amor Sinto fluir teu rio de vida aqui Sinto fluir teu rio de vida aqui Quero beber de tuas águas Quero beber da tua fonte Vou mergulhar do teu rio Vou mergulhar do teu rio Quero beber de tuas águas Quero beber de tua fonte Vou mergulhar do teu rio Vou mergulhar Sinto fluir teu rio de vida aqui 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 Sinto fluir teu rio de vida... Sinto fluir teu rio Obrigado.